Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um vídeo de Pedro Calabres trazendo também algumas considerações sobre a terapia cognitivo-comportamental e algumas diferenças entre a terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento. Esse vídeo de Pedro Calabres para a Casa do Saber traz no título algo mais ou menos assim o que é mais fácil de se alterar, de se mudar uma crença ou um comportamento. E ele faz as considerações muito rápidas, muito brevemente um vídeo breve, isso é até interessante em que ele mostra que é muito mais fácil você mudar uma crença do que mudar um comportamento apesar das pessoas sempre acreditarem no contrário de que é mais fácil mudar, no caso, comportamentos do que crenças que as crenças seriam mais arraigadas. As considerações que ele faz, o que ele coloca como alegação ali que é muito interessante é de que, no caso, a crença, muitas vezes a pessoa muda a crença e o comportamento acaba não se alterando. Existe uma alteração na crença para o sujeito continuar exatamente como ele está para ele exatamente não mudar a crença em favor de uma continuidade das coisas de não se mudar absolutamente nada. E o exemplo que ele dá é de que a pessoa às vezes está em uma situação de trabalho que está muito ruim e, de repente, ela muda a crença dela ela para e pensa olha, parece que não é tão ruim assim olha, pensando bem, acho que isso aí vai mudar em relação, por exemplo, à dieta ou a fazer atividade física a pessoa pensa não, olha, veja bem eu vou começar a fazer atividade física assim que der eu vou começar a fazer atividade física eu terei sucesso porque eu vou insistir eu vou conseguir eu vou conseguir e aí a pessoa acaba acreditando que vai conseguir e ela não muda o comportamento porque é muito mais difícil mudar o comportamento começar a fazer atividade física do que alterar uma crença às vezes o sujeito altera uma crença mas não muda o comportamento é mais ou menos esse tipo de alegação que ele faz as pessoas começam a ter crenças sobre si mesmas crenças grandiloquentes de que elas vão mudar de que elas estão melhores de que elas são melhores do que elas imaginavam e no final das contas acaba não ocorrendo alteração alguma do comportamento o que eu poderia colocar aqui como complementação é de que não existe para análise do comportamento não existe essa distinção entre crença e comportamento dessa maneira de que, ah, o que é mais fácil mudar a crença ou comportamento porque esses dois fenômenos eles não estão numa relação assim de completa diferença no sentido de que você tem uma coisa de um lado chamada crença e do outro lado algo classificado como comportamento e que seriam coisas completamente diferentes para análise do comportamento as crenças, assim como os comportamentos são resultados de alterações nas relações que o sujeito tem com o mundo então as crenças mudam a partir do momento que essas relações, essas interações com o mundo mudam e os comportamentos também mudam a partir do momento em que interações com o mundo mudam então existe aí no caso uma distinção entre variável, dependente e independente no caso entre determinante e efeito causa e efeito de certo modo eles não utilizam muito o termo causa preferem falar de determinação porque causa pressupõe uma origem que algo se origina no sujeito, por exemplo ou se origina em algum lugar e a análise do comportamento não trabalha muito com essa noção de agência de agenciamento de que existe uma causa originária, por exemplo mas trabalha com a noção de determinantes de que uma coisa ocorre em função da outra então o comportamento ocorre em função das interações, das contingências das estimulações que o sujeito sofre de como o mundo age sobre o sujeito e o sujeito interagindo com esse mundo resulta então em comportamento e no caso aí sentimentos, sensações, crenças, por exemplo que são os eventos privados são as sensações que o sujeito tem que somente ele de alguma forma tem acesso e que não são objetivamente observáveis de uma maneira mais pública então para a análise do comportamento não faz o menor sentido ficar tentando mudar a crença de alguém porque a crença já é um resultado é um resultado é um efeito das contingências de como o sujeito está sendo estimulado quais são as estimulações que ele está sofrendo então a crença é um resultado não existe muito essa ideia de que precisamos mudar as crenças as crenças irão mudar conforme as estimulações mudam conforme as interações desse sujeito com o mundo conforme o que ele sofre de estimulação muda a partir do momento em que se insere a pessoa num novo círculo de estimulações num novo ambiente em todo um novo repertório possível de trocas com o mundo as crenças passam a mudar também elas mudam por exemplo a questão do otimismo se recomendar para alguém que a pessoa precisa ser mais otimista claro, é uma estimulação que está vindo de fora tentando fazer com que a pessoa comece a ver o lado bom das coisas que a pessoa comece a se comportar de uma maneira que significaria o que muitos chamam de otimismo só que isso muitas vezes não é suficiente é muito pouco simplesmente estabelecer uma regra e pedir que a pessoa obedeça e se sinta assim é muito pouco é quase nada então você tem que se sentir assim isso geralmente não produz muitos efeitos é geralmente pouco eficaz então para que a pessoa passe a ter mais otimismo é necessário que as condições em que ela se encontra que elas de alguma forma melhorem se a vida melhora o sujeito fica mais otimista se as coisas melhoram a gente fica mais otimista é esse que é o caminho geralmente as coisas não ficam melhores porque você fica mais otimista você fica mais otimista porque as coisas melhoram então na verdade estamos falando aí de todo um contexto que é muito mais objetivo de estimulações mesmo objetivas que vão ocorrer e afetar o indivíduo e fazer com que ele passe a se sentir de um modo diferente passe a acreditar ter crenças diferentes ter um comportamento diferente ficar mais otimista por exemplo ou mais pessimista porque existem elementos objetivos que vão gerar isso e nós precisamos entender melhor quais são esses elementos na realidade daquele sujeito específico e como fazer com que essa pessoa com que ela se sinta melhor ela passa a se sentir melhor e ela passa então a se sentir no caso com o exemplo que eu estou dando ela passa a se sentir mais otimista no caso das crenças então é a mesma história não faz o menor sentido ficar tentando mudar uma crença por meio de outras crenças existe essa crença aqui e vamos tentar colocar uma outra crença no lugar o que faz mais sentido se você quer que alguém altere uma crença é fazer com que essa pessoa passe a frequentar pessoas e círculos de amizade de convívio que tem as crenças que você de alguma forma quer que essa pessoa adote então fica muito mais fácil uma pessoa mudar uma crença quando ela convive com pessoas que tem um outro tipo de crença e isso começa de alguma forma a atuar nessa pessoa porque ela passa a adotar as mesmas crenças que o grupo do qual ela depende com o qual ela interage que é importante para ela tem então isso é que faz com que as pessoas de modo geral alterem suas crenças se o grupo no qual ela está convivendo se é muito importante para ela se o sentimento de pertencimento a esse grupo é muito importante ela passa a adotar as mesmas crenças por exemplo desse grupo para que? para que ela continue sendo fazendo parte desse grupo continue sendo gratificada por estar ali convivendo e demonstrando que tem as mesmas crenças que o grupo então mais ou menos isso que seria o básico para por exemplo alguém mudar uma crença quando a gente pensa uma crença ideológica política ou religiosa por exemplo e se formos trazer aqui para a discussão uma distinção entre duas abordagens terapêuticas sendo a primeira a TCC a terapia cognitivo comportamental e a outra a análise do comportamento é de que na TCC existe a concepção de que as crenças são determinantes para o que ocorre conosco de que elas teriam um papel determinante enquanto que na análise do comportamento as crenças são somente um efeito um efeito das nossas interações com o mundo como eu já coloquei no que eu estava falando anteriormente então para a análise do comportamento as crenças são efeito não são determinantes não são causa de nada elas são efeito do que? efeito das estimulações que a pessoa está sofrendo das novas interações que a pessoa está tendo com o mundo ou seja das contingências de como a pessoa está no mundo quais são as estimulações que ela sofre e a parte disso é que surgem as crenças as crenças então são um resultado das contingências isso é o que se chama de contingência então não existe isso de o que vai ser alterado se é crença se é comportamento tudo isso para a análise do comportamento de alguma forma está na esfera do que é classificado como comportamento a crença também seria um comportamento seria um comportamento que de alguma forma está mais relacionado a evento privado ao que somente aquela pessoa muitas vezes tem acesso porque diz respeito a algo que ela está sentindo a complementação que eu quis aqui colocar é mais ou menos essa de que não faz muito sentido esse tipo de distinção entre crença e comportamento e de que crença e comportamento seriam determinantes para a vida da pessoa e a questão é o comportamento é determinante mas o comportamento não tem início no sujeito esse que é o ponto não é algo que assim você precisa simplesmente agir agir e fazer alguma coisa claro que isso é uma regra isso pode ter alguma influência sobre a pessoa é claro como regra é necessário que aquele que está colocando a regra que ele mantenha essa regra por meio das gratificações você só vai manter uma regra funcionando se essa regra for gratificada então se você coloca a regra tem que agir não tem que ficar pensando ou ficar achando que vai mudar alguma coisa porque está pensando que vai mudar alguma coisa com algum pensamento positivo ou coisa parecida você tem que agir claro essa é uma regra essa regra ela vai se estabelecer a partir do momento em que a pessoa segue a regra e acaba sendo gratificada acaba tendo um retorno em relação a regra que ela está seguindo se isso tiver melhores resultados na vida dela ela tenderia de certo modo a continuar e se não tiver ela tem esse comportamento tende a se extinguir e aí a questão também da manutenção da regra porque quem coloca a regra e quem de alguma forma comanda porque as pessoas também estão sendo influenciadas é aquele que está dizendo que tem que agir essa pessoa tem um poder muitas vezes ali sobre a pessoa com a qual ela está falando então se ela está sempre presente e a outra pessoa está aparentemente agindo como se diz agindo o tempo todo e essa outra pessoa que está emitindo a regra o quanto que ela de alguma forma gratifica se mostra junto sempre ali com companheirismo ou algo parecido de estar junto de manter essa regra de fazer com que essa regra vigore com que ela continue acontecendo e a pessoa continue se comportando conforme a regra que foi anunciada então vamos pegar um exemplo dentro dessa perspectiva da análise comportamental um exemplo por exemplo de uma dieta e exercícios físicos a pessoa precisa começar a fazer dieta e exercícios físicos e aí a questão é o que é mais fácil mudar a crença ou comportamento se mudar a crença dela de que exercício faz bem de que é importante se ela começar a entrar na dieta que aquilo vai ser muito bom muitas vezes as pessoas de fato elas estão com as crenças já todas estabelecidas como o Pedro Calabres colocou mesmo em seu vídeo as crenças estão todas estabelecidas mas a pessoa não muda de comportamento ela sabe que exercício físico é muito bom ela sabe que aquela dieta vai fazer muito bem para ela ela está muito bem informada mas ela não muda por que ela não muda é aí que entra a análise caso a caso é aí que entra a análise que não é no atacado que não é simplesmente um trabalho de palestra motivacional um trabalho com um vídeo como esse que vai resolver é pegar a realidade daquela pessoa ouvir como é que está o cotidiano dela o que ela faz em detalhe como ela se sente o que é melhor para ela dentro dos limiares que ela pode experimentar então assim ela quer fazer atividade física mas assim ok você quer fazer atividade física mas como é que está o que você fez antes qual o histórico dela de atividade física o que você gostava como é que você fazia quando você fez se algum dia você fez então é para começar vai começar vai começar como você quer ir para a academia mas você gosta de academia gostava de academia como é que você se sentia ah você está está indo já foi para a academia ok ia para a academia com alguém ia sozinho e muitas vezes a gente vai descobrindo que o que que é mais motivador para aquela pessoa ir para a academia acompanhada e costuma ser para muitas pessoas mesmo então ir com outras pessoas e aí a atividade na academia eu particularmente acabo percebendo que quanto menos solidão melhor quanto mais a pessoa consegue de alguma forma estar tendo boas interações sociais em um ambiente por exemplo de trabalho até no ambiente de uma academia é importante muitas vezes para ela porque ela chega lá e aquelas interações já são muito motivantes e ela às vezes ir acompanhada é muito motivante aquilo faz com que ela nem perceba que ela está fazendo uma atividade física que aquilo tem um aspecto doloroso porque ela está o tempo todo ali tendo gratificações das interações sociais então muitas vezes isso pode ajudar então a gente tem que entender em detalhe no cotidiano daquela pessoa o que poderia ajudar e às vezes é caso de não ir para a academia porque a academia simplesmente não vai funcionar para aquela pessoa e às vezes é muito também o caso de entender por exemplo quais são as atividades físicas que são mais naturais de serem realizadas então o que é mais natural é mais natural uma caminhada ou é mais natural um movimento repetitivo de ficar levantando em várias repetições pisos por exemplo isso se observa na natureza a minha impressão é que é mais natural a caminhada os seres humanos estão caminhando há cerca de 300 mil anos que nós estamos caminhando sobre a face da terra porque era muito comum que o ser humano caminhasse caminhasse bastante cerca de 20 quilômetros por dia por exemplo no período que nós fomos nômados que é o maior período da história humana somente de mais ou menos 10 mil anos para cá que nós paramos com isso a partir do momento que houve o surgimento da agricultura por exemplo então a caminhada a caminhada é uma atividade parece que bem mais natural caminhada algo parecido com a caminhada escalada alguma coisa assim então primeiro entender um pouco isso entender o que seria mais próximo da natureza humana entender quais são os movimentos que são mais naturalmente realizados jogos também são mais naturais porque tem essa interação com o outro essa interação que mimetiza a caça por exemplo o comportamento de caça que é o que alguns autores postulam quando observam algumas evidências aí de caráter da evolução humana então assim entender todos esses esses detalhes e entender ouvindo muito a pessoa que a gente está querendo ajudar para entender como é que isso se encaixa especificamente na história dela no cotidiano dela porque cada um é um cada um sofreu estimulações diferentes tem uma história diferente e tem de fato esse aspecto bem individual também que é necessário que é necessário num trabalho que é um trabalho que não é no atacado que é um trabalho que é mais no miúdo como muitos dizem ali na escuta no trato mais individualizado e há também algumas outras questões por exemplo há muita fala de que para mudar precisa querer as pessoas falam muito isso de que para mudar precisa querer mas nós psicólogos nós também temos um trabalho muito forte no sentido de fazer com que as pessoas queiram mais ajudá-las a querer mais esse é um trabalho de motivação é um trabalho que se dá muito individualmente mesmo essa história de que precisa ah você precisa se mudar você precisa querer é uma fala que tem muito pouca eficácia porque assim ninguém vai começar a querer porque quer querer ninguém não existe o livre-arbítrio nesse aspecto não existe que é querer querer não querer ou querer 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 desejar mais querer desejar isso e não aquilo não existe esse nível de autodeterminação e aí é necessário que o outro influencie que o terapeuta que outras pessoas influenciem essa pessoa de alguma maneira e não influencia só falando você precisa querer é fazer com que as estimulações com que a entrada dela no novo comportamento nas novas atividades que a gente quer que ela realize que isso se ocorra de uma forma menos menos aversiva e menos dolorosa possível para poder se introduzir com mais tranquilidade ela começar tudo com mais motivação vamos assim dizer então quis dar uma pincelada geral desse vídeo de várias considerações que seriam possíveis fazer em relação a esse vídeo de Pedro Calabres e das diferenças algumas diferenças aí entre cruciais de fato entre a terapia cognitivo comportamental TCC e análise do comportamento então é isso obrigado e até a próxima